E gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje a gente tem comprinhas, comprinhas da China, comprinhas da Xim, comprinhas da Shopee, então bora pro vídeo pra gente ver tudo que eu comprei nessas lojas. Primeira compra que eu fiz aqui, ó, vou mostrar pra vocês verem nessa caixinha aqui, é essa sandália maravilhosa, vamos tirar aqui a caixinha meio vagabunda, tá gente? Mas é bonitinha, estampa de borboletas com flores, de papelão, aí não vem, não vem um plasticozinho, mas eu acho que tirou, eu acho que tirou na hora de visualizar o produto, tá? Aí vem assim, olha, que lindas, maravilhosas, vem com duas, dois fios aqui, eu acho que é pra colocar junto com ela, mas eu achei bonitinha essa chinela, vocês gostaram? Belíssima a chinela, né gente, preta, vou colocar aqui imagens eu usando ela, mas eu gostei bastante dessa chinela, vou colocar o preço pra não cair na terra, não. A chinela caiu na terra, gente, vocês estão vendo? Aqui tem um mato e eu tô na terra, então qualquer coisa que caia aqui, caiu na terra. Gostei, vai para a próxima. Continuando nos segmentos, são patinhos, mais uma sandália da Shope, tá gente? Da Shope, 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 o jeito que você quiser falar, quiser chamar de biscoitinho, você fala, entendeu? Aqui, eu venho nessa caixa de papelão, papelão, venho nessa caixa de papelão, ai gente, eu amei a cor, olha, bem assim. É uma sandália, essa aqui eu comprei na Shope, na Shope. Vamos ver a sandália. Gente, eu achava que ela era nude, mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, no meio da gravação, quem tá ali, olha. Olha, olha, quem tá ali, ó, bagunçando tudo. Eu falo que eu vivo na roça pra vocês. As galinhas, gente, do nada aparece uma galinha no vídeo de compras. É isso aí. Essa que eu comprei aqui é a número 39, tá gente? Número maior, porque lá nos comentários estavam falando que a forma é pequena. Aí eu falei, não, vou comprar um número maior então. Então essa daqui, ó, ai a Brenda passando, gente. Essa daqui tem meu nome, olha. E aí, Brenda, tudo bem, querida? Dá um joinha pro pessoal. Cadê sua educação, Brenda? Não tem, né? Aqui tá a sandália, ela é tipo, ela não é um... Ai, tipo, gente, tipo, ela vem com uma manchadinha aqui, olha. Olha, tá vendo que tem um manchado aqui? Então, tem um manchado aqui, tem um manchado aqui. Olha a cor. Olha os detalhezinhos da bonita, da sandália. E aqui, ó, o saltinho dela. Próximo item que eu comprei veio diretamente da China, que é esse daqui. Esse cabide aqui, que é diferente. Não é um cabide comum, gente. Não é um cabide comum. Ele vem assim, ó, desencaixado. Aqui já tá encaixado. Já tá encaixado esse aqui. Esse aqui vem desencaixado. Vou mostrar pra vocês. Olha no plástico. Bem a SMR. Aí, olha, gente, eu achei bem confuso na hora de montar esse negócio. Basicamente, o que esse cabide aqui promete? Que você consiga colocar vários outros cabides aqui e você economiza espaço no seu guarda-roupa. Basicamente, é sobre isso usar esse treco aqui. Aí, aqui, ó, vem com esse negócio que eu acho que você tem que encaixar assim. Gente, ó, trem confuso. Tá, então encaixei. Você encaixei. Aí, aqui, ó, tá vendo que não tá furado? Tem um prástico aqui, um prásticozinho, ó. Aí, você vem aqui, ó, encaixa essa partezinha. Jesus, minha unha. Minha unha, Jesus. Aí, você encaixa com menos agressividade. Mas, basicamente, você tem que romper isso aqui. Eu acho que é assim, né, gente? Não, não teria outra lógica. Consegui. Ó, tá vendo que encaixou? Encaixou e ficou o furinho aqui, ó, tá vendo? Encaixou. E aí, basicamente, assim, ó. Aí, você consegue colocar vários, vários outros cabides desse aqui com a roupa. E aí, em vez de... Aí, a roupa vai ficar aqui, né? Você vai ter muito mais espaço. E aí, você pode mexer aqui, ó. Então, as roupas podem ficar assim ou assim. Aí, você vai girando ele. Tá vendo que ele tem outros lugares de encaixe? Basicamente, é isso, gente. O próximo item que eu comprei foi esse daqui, gente. Essa blusinha que veio nesse... Nesse plástico aqui, ó. É da Shopping. Ah! Tá aqui o meu pedido. Essa blusinha. É uma blusinha polêmica. Porque ela tem ombreiras. Ombreiras. Olha que gracinha, gente. Muito bonitinha, né? Ela tem ombreiras. Na foto, ela tá mais bonita, tá? Na foto, ela tá muito... Veio meio... Veio meio... Amassadinha. Mas... É normal porque... É como se fosse uma... Um pouquinho transparente, né, amor? Mas é como se fosse uma... Como que fala que o nome daqui é tecido? Uma... Uma malha, meu amor. Uma malha. É uma malha. E ela tem uma ombreirinha aqui. E eu vou colocar imagens do preço dela. Olha a ombreira. Aqui, ó. Tá vendo? Olha. Um pouquinho meio... Meu mal feito, né? Mas pelo preço, né, amor? Que eu paguei. Não posso esperar muita coisa também. Vou... Vou usar até rasgar isso aqui. Próximo item também é do chope. Essa brusinha aqui, ó. Vem nessa sacolinha aqui, ó. Essa brusinha. Essa brusinha baratinha pra você bater perna. Dia a dia. Essa daqui é bem dia a dia. E eu já tenho uma blusinha tipo essa. E eu gosto bastante dessa malinha. Olha. Ela tem essa gola. A cor é tipo um verde militar. Achei uma gracinha aqui, ó. Viu? Faltou fazer um arremate aqui. Mas eu já tirei. Não tem problema, não. Olha que gracinha ela atrás. Ela é bem simplesinha, sabe, gente? Dia a dia. Isso aqui é dia a dia. Ela é bem dia a dia mesmo. Vou colocar imagens de quanto que eu paguei. E eu usando, né, querida? Eu usando a brusinha. Aqui, ó. Estica. Isso aqui é tamanho único, tá? Tamanho único também é da Shopee. E ela estica bem. Estica bastante. Mas eu amei a cor. E ela é super boazinha. Não amassa. Então, assim, é pro dia a dia, minha filha. Isso aqui é pra você usar até rasgar. O próximo item que eu comprei foi uma ring light no Shopee. Então, vamos lá. Essa ring light, ela custa mais ou menos uns 30 reais, 40 reais. Aí, ela baixou. Porque todo mês, gente, tem um negócio no Shopee, né, Shopee? Né, gente? Porque eu gosto que eu falo certo, né, Shopee? Tem um na Shopee que é tipo assim, 4x4, 3x3, 1x1, entendeu? É o mês com o, tipo, 12 do 12. É o mês juntamente com o dia do mês, entendeu? Então, é 12 do 12, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3. E assim, se você observar... Essa ring light aqui, ó. É um LED ring light. Feel light. Feel light and beauty face. Vou tirar assim com bastante cuidadozinho. Olha. Aqui veio na caixa o ring light, que é o anelzinho de luz, né? O sabre de luz, o anelzinho de luz. Aqui vem um treco pra você encaixar. Provavelmente, essa parte aqui aqui. E tem que vir um tripézinho, né, amor? Pra poder encaixar ela. Deixa eu ver se veio. Veio o tripézinho, olha. Ah, ele é móvel, olha. Tá carregado aqui. Já acendeu uma luzinha aqui, ó. Aí, vamos lá agora, ó. Olha a luz dela, menina. Olha a luzona. Vou apagar a luz pra vocês verem como que vai ficar. Com as luzes apagadas. Agora, tem uma luz boa, hein? Uma luz boa. Sem luz nenhuma. Com a luz. Olha, gente, ela é pequenininha. Mas ela dá o efeito, né? Ela dá o efeito de ring light. Olha, dá o efeito de ring light dela. Gostei, tá, gente? Olha. Ó. Efeito de Instagram, ó. Só volta aquelas músicas. Olha que gracinha, gente. Nossa. Belíssima. Belíssima. Gostei já, tá, gente? Pelo preço? Ó. Então, gente, vou mostrar pra vocês, olha. Ela troca de cor, tá? Tem essa cor também, a mais bonita de todas. A mais bonita. Aí, eu vou trocar de cor agora, ó. Mais amarela. Mais amarela. Mais bem, tipo, gelado. Tipo, um tom bem frio. E um tom mais natural. Essa daqui também é bem bonita, hein? Olha. Aí, você pode aumentar ou diminuir a intensidade, ó. Ó, tô aumentando a intensidade. Ou você pode diminuir a intensidade. Deixa eu colocar aqui, diminuindo a intensidade, olha. Ó, diminui até quase zero, ó. Pelo preço, achei excelente. Dá pra você levar pra vários lugares. Ela é pequenininha. Como ela carrega por USB, você pode colocar na Power Bank e utilizar. Excelente, gente. Pra quem grava conteúdo, maravilhoso. Aproxima sandália dela. Aqui, querida, minha filha. Ó, mais uma caixinha de papelão com desenho, ó. Número 38, que é o meu tamanho, 38. Lembrando, esse aqui é da Shopee, tá, gente? Lembrando que sempre quando você for comprar na Shopee, Shopee, pãozinho de queijo, sempre que você for comprar lá, olha nos comentários pra ver se o tamanho realmente é o tamanho de sapato, principalmente. Que aí você compra. Aí você fala assim, não, 38, a forma desse sapato, ela é menor. Ou a forma, ela é maior. Aí você consegue ver ali no comentário. E conseguir comprar ou o tamanho maior, ou o tamanho menor, ou o tamanho igual ao seu tamanho. Pra você não ter decepções. Olha que linda essa sandalinha. Eu amei a cor dela. Achei a cor linda. Também veio com os manchados, gente. O que que tá acontecendo com esse sapato? O que que tá acontecendo com esse sapato? É que eles vêm com um monte de manchado, olha. Mais manchado aqui, ó. Uma outra manchada aqui. Uma outra manchada aqui. E mais onde que tem um manchado? Um outro manchado aqui. E um outro aqui. Gente, o que que é isso, ó? Vamos ver se isso sai. Ai, isso é sujeira, gente. Isso não é manchado. Isso é sujeira. Aqui, ó. Não tenha nojinho, tá, gente? Isso aqui é a minha própria saliva. Ó, isso é sujeira, sua porca. Tá vendo? Não é manchado, não, gente. É sujeira mesmo. Ó, depois só dá uma limpadinha. Ela vem também com esses detalhezinhos, ó. Aqui. Bem bonitinha. Número 38 do Brasil. Brasileiro. Made in Brasil. É uma loja brasileira, tá? Que eu comprei. Olha que lindo. Eu amei. E ela vem com essa parte aqui, ó. Que aí você amara. Amarela aqui, bem bonitinha. Vou colocar a imagem aqui do preço, de quanto que eu paguei. E eu utilizando ela. Pra vocês verem como que fica no pé. Mudando de loja. Essa compra aqui foi feita na Xim. Na Xim. Gente, Xim, Xim. Ximboca. Xeroca. Xereca. Foi na Xim que eu comprei. Olha que linda. É um polvo. Um polvão. É uma blusinha de flio. Porque o flio vai chegar. E a gente tem que se preparar. Tava na promoção, tá, gente? Eu acho que ela custava 80 reais. E aí, abaixou pra 40. Aí eu falei, hahaha, vai ser minha. E ela vem aqui, ó. Com os pelinhos, ó. Um pelinho. Ela é fina, tá, gente? É fina, amor. Não é grossa, não. Não tá vendo que dá pra ver meus moldes aqui, ó. Não dá pra ver 100%. Mas dá pra ver que ela é uma fininha. Que ela não é uma coisa tão grossa, tá? Mas ela é muito bonitinha. Belíssima. Amei estampa. Outro item que eu comprei da Xim. Da Xim. Xen. Xim. Da Xina. Essa calça aqui, gente. Eu amei a cor dela. Olha a cor. Porque a cor é viva. Essa daqui eu achei a cor muito viva, olha. Tá vendo? Aí ela tem esses detalhes aqui da costura. Ó, o zíper dela. Ela vem com o zíper e um botãozinho. Olha que linda esta calça, gente. Maravilhosa. Eu vou pôr o preço dela aqui pra vocês. Achei ela linda. Também estava na promo... Na Xim. Ela estava, tipo, uns 80 reais também. E aí, entrando na promoção, eu falei, querida, você vai ser minha. Vem pra cá, vem pra mamãe, tá? Achei ela maravilhosa. É um pouco fina também, gente. O problema das roupas da Xim é que é finura. Tá vendo a minha unha aqui? Dá e não dá pra ver, tá? É fino, mas não é... Ó, tá vendo aqui, ó? Tá dando pra ver? Isso. Mas é bonita, tá, querida? É bonita, mas o tecido não é grosso também. Eu comprei ela tamanho L, ó. Que é o large. Que é o G. Ó, large. Que é o size, o large. E ela é número 42. Que é o que eu visto. 42. Que é o large. Olha que linda. Mais um sapato, minha filha. Mais um sapato que eu comprei. Esse aqui, ó. Foi na Shopee. Esse é da Shopee, olha. A meia cor. Combina com a calça que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha que coisa. Meninas, aqui tá a sandália. Olha que coisa mais linda. Essa daqui, eu acho que foi a mais bonitinha que eu gostei. Mais foi essa. Olha aqui, ela tem um detalhe todo bonitinho aqui, olha. Tá vendo? Olha que graça. E a cor, gente? Eu amei essa cor. A cor, eu amei a cor. Amei. Número 38. 38. Olha que linda. Belíssima, tá? Próximo item que eu comprei foi essa caixinha de som, gente. Gente, essa caixinha, eu já tinha uma caixinha dessa daqui. Minha mãe deixou ela cair. Estragou a caixinha. Agora o chão da caixinha está baixinho. Aí ela falou assim, Copa outra pra Bíblia, eu amei essa caixinha. Essa caixinha foi R$20,00. E eu não tava dando nada pra essa bostinha aqui. Quando eu fui ver, o som dela é ótimo, é alto, é bom. Amei, gente. R$20,00 isso aqui. R$20,00. R$20,00. Eu não sei se eu paguei R$20,00 dessa vez. Mas a outra vez eu paguei R$20,00. Olha que gracinha, gente. A caixinha. Hum, muito fofa, né? Ela conecta com cartão de memória, USB, é rádio. E, deixa eu ver, ela não veio com carregador? Não sei se veio com carregador, tá, gente? Mas eu tenho um carregador aqui que dá outra. Mas olha aqui pra você ver que gracinha, ó. Aí tem um suportezinho aqui, ó. Pra você colocar o seu celularzinho, o seu telefonezinho. Aqui, ó. Tem os botões. Então, ela liga com o Bluetooth. Olha aqui, tá vendo? Ela conecta. E, ó. Desligou, ó, de novo. Aí aqui, ó. Conexão USB. Essa aqui é V8 que fala... Não, 5V. V5. Conexão DC. E aqui é o cartão de memória. Olha que linda. Linda, né? Eu amei essa caixinha, gente. Não dava nada pra ela, olha. Ela muda de cor. Não dava nada pra essa caixinha. Achava que era vagabunda esse negócio. Mas olha, ela é pinúscula. Ela é pequena, olha. Pequenininha. Na caixa, você acha que ela é grandona, olha. Tem várias cores. Tem vermelho. Acho que a última que eu comprei foi vermelho. Olha que gracinha, gente. Olha, uma bolsinha. Mas bonitinha. Eu gostei bastante, tá, gente? Ela carrega. Minha mãe amou, gente. Comprei pra ela essa caixinha. Pra ela ficar ouvindo os louvores dela. O dia inteiro. Ótimo custo-benefício essa caixinha aqui. Tá excelente. Excelente. E agora, queridas? Ha, 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 ha. Vamos pro nosso último item. Essa calça. Olha. Calça jeans, gente. Calça jeans. Já achei... Abaixou o preço. Eu falei, haha, vou comprar, querida. Vou comprar. Olha. Tá aqui com a... Tá com a coisa até agora. A chiqueta. Número 42 que eu comprei. Chama Top Jeans, a marca. Top Jeans. Comprei na Shopee. Porque eu achei bonitinho o modelo. E tava, acho que, 40 reais essa calça. Aí eu falei, ai, menina. Vamos testar? Vamos testar. E olha que eu não gosto de calça jeans, gente. Eu não gosto. Eu comprei, olha. Aqui tá a calça. Olha. Ela vem com os rasgados. Bem bonita. Ela vem com alguns rasgadinhos, olha. Vem com os rasgadinhos. Ó, o jeans dela. Deixa eu ver se é duro. Não é, não. Não dá aquela esticada também, né, gente? Não é aquele jeans que estica. Mas também não acho que seja vagabundão, não, tá? Achei bonita. Tem uns fios, né? Uns fiapos. Aqui tá a barrinha dela, olha. Vou colocar aqui, gente. Eu usando ela pra vocês verem. No Corpus, pra ver se vocês gostam. Vou colocar o preço aqui pra vocês também verem. Gente, como vocês viram, a calça jeans não serviu, olha. Não. Não fechou. Não fechou. A calça jeans não fechou, gente. Porque tá muito apertada nessa região aqui da coxa, do culoche. Não serve, gente. Minha albuda é muito grande pra você, calça. Chateada, porque eu gostei da modelagem dela. Achei que... Eu comprei 42. Eu acho que eu tinha nem comprado 44. Mas mesmo assim, né, gente? Vamos ver se em outra pessoa aqui da família vai servir. Em mim não serviu porque eu tenho uma... Eu sou uma grande e uma gostosa. A buda é muito grande. Do couve. Mas enfim, gente. É isso, né? E esse foi o vídeo das compras. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Deixa seu comentário de qual item que eu comprei. Que você mais gostou. Que você quer comprar. Quer adquirir pra você também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Porque tem muitos vídeos de compras. Vídeos de viagem. Vídeos de vlogs. De cabelo. Vídeos de tudo, minha filha. Tem de tudo nesse canal. Não deixe de se inscrever. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Um beijo na bunda. E... Tchau, minha filha. Tchau, gente. Tchau, minha filha.